Olá pessoal, é uma alegria e um prazer estar aqui no nosso bate-papo semanal com a nossa prestação de contas, muito importante para que nós possamos continuar desenvolvendo essa parceria efetiva entre comunidade e poder público. E eu inicio com uma grande notícia, que é o dia D da vacinação contra a febre amarela. Todos os postos de saúde, todos, vão estar funcionando das 9 da manhã até as 4 da tarde. Tem vacina para todo mundo, tenham calma, tenham tranquilidade, porque é preciso preencher a ficha com toda a cautela, com todas as informações, mas você fique tranquilo que a vacina é de qualidade e que vai atender a toda a população. Então, dia 27, sábado, das 9 às 4 da tarde, não perca a vacinação da febre amarela. É muito importante para que a gente possa ter um trabalho efetivo nessa área e é importante mais ainda para cuidar da sua saúde. Eu também gostaria de informar com muita alegria que estamos dando início aos festejos do carnaval e vamos iniciar com o ensaio técnico das escolas de samba e também dos blocos de enredo. Ele vai acontecer nesse próximo domingo, quando nós vamos fazer a interdição da Alberto Brown, para que haja esse ensaio técnico. É muito importante a sua participação e também o seu entendimento com relação à questão do trânsito. Então, já fica aqui a nossa informação e agradeço a você pela sua compreensão com relação a essa questão do trânsito em nossa cidade. Nós estamos iniciando o ano dos 200 anos. 2018 é quando Nova Friburgo vai estar completando 200 anos de idade. Uma história belíssima, a cidade de todos os povos. E eu quero aqui registrar mais uma parceria, dessa vez com a colônia do Japão, com a colônia japonesa. Muito obrigado a vocês, imigrantes japoneses, pela parceria de terem doado 3 mil mudas de mata nativa para que a gente possa reflorestar a nossa cidade. Nova Friburgo será cada vez mais um parque ambiental. E eu tenho certeza absoluta que isso vai melhorar muito a qualidade de vida da população de Nova Friburgo. Muito obrigado a vocês da colônia japonesa. E você também, que pertence a uma colônia ou não, de forma individual ou de forma coletiva, queira participar dos trabalhos dos 200 anos, nos procure. Procure o Comitê dos 200 anos. Nos procure aqui na Prefeitura, que nós estamos de braços abertos para construirmos uma cidade cada vez melhor. Muito obrigado pelo seu carinho, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!